Se você ainda não enjoou de ouvir minha voz, você pode ouvir hoje o podcast do Café com Games sobre o 365 Indies. Pra quem ainda não me conhece direito, meu nome é Quiliano Lopes, e antes de começar o programa de educação do 365 Indies, eu já gravava bastante coisa no meio podcaster brasileiro. E o meu podcast que eu realmente participo oficialmente, desde sempre, é o Café com Games. Eu tenho vários podcasts gravados lá, junto do Heriberto Solano, Smiling Stalker e outras pessoas que gravam também o Café com Games. É um podcast sobre games, só que a gente sempre tem uma pegada um pouco mais artística e um pouco mais madura sobre aquilo ali. Pelo menos na maioria das vezes, não no podcast Pokémon, por exemplo, em que todos nós acabamos soltando o nosso lado, moleque. Só que, de qualquer forma, a gente gravou o nosso podcast número 118 sobre os 135 jogos Indies que foram lançados até o momento da gravação daquele podcast. A gente comenta sobre os nossos jogos preferidos, eu comento sobre os meus jogos preferidos, em particular, dos 135, que já saíram até a gravação daquele podcast. E eu vim aqui apresentar o Café com Games pra vocês, que é um podcast que faz parte da minha vida desde sempre. Eu tenho vários podcasts gravados lá, vocês podem conhecer um pouco sobre mim e sobre as outras pessoas do Café com Games por lá. Então eu recomendo pra todo mundo acessar cafécomgames.com. Eu tô deixando não só o link do site, como o link do podcast sobre o 365 Indies. A gente gravou um podcast mais ou menos um pouco antes do meio agora, e a gente vai ter outro podcast quando o projeto do 365 terminar. Nesse podcast que saiu agora eu falo não só sobre os jogos e eventos que saíram, como eu falo sobre futuras ideias pro canal. E é realmente imperdível pra quem gosta de podcast e pra quem tem uma horinha ali pra poder ouvir um conteúdo bacana. Então eu recomendo muito o Café com Games.com. Tchau. 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 Tchau.